Fala galera do canal Venilson Edo, tudo bom com vocês? Galera, deixa eu tirar uma dúvida aqui da galera, né? É muito falado nos cursos, né? Venilson, eu fiz um curso de MIG e MAG, né? Pra você que não sabe, a MIG, ela tem diferença da MAG. O que é que é a MIG? Metal, inérte e gás, certo? O que é que é a MAG? Metal, active gás, ou seja, uma é soldada com gás inérte. Qual que é o gás inérte? O argônio, certo? E a outra, ela é soldada com gás ativo. O que é que é um gás ativo? O CO2 é um gás ativo. A mistura, que é dióxido de carbono, CO2 e argônio, ela é um gás ativo, né? Ela tem uma porcentagem de argônio, mas ela é um gás ativo porque ela tem o CO2 e também o dióxido de carbono, ok? O Star Gold também é a mistura e também é um gás ativo, ok? O único gás inérte que existe, né? Não, o único que existe não, mas que é o mais usado na área industrial é o argônio, ok? Então vamos lá. Quando você faz um curso de MIG MAG, né? E alguém te perguntar na rua, qual foi a liga que você soldou lá no seu curso de MIG MAG? Ok? Você vai falar para ele, olha, eu só soldei aço carbono, ok? Aço carbono. Então, se você fez um curso de MIG MAG ou de MAG e você só apenas soldou aço carbono, você soldou ou com CO2 ou com a mistura, ok? Porque nos cursos de soldadores, né? Que vem com essa tocha aqui, ou você treina com o CO2 ou com a mistura no arame tubular ou no arame sólido, ok, pessoal? Então, se você fez um curso e você apenas trabalhou com CO2 ou com a mistura e você trabalhou apenas com arame tubular ou cobreado, você fez um curso de MAG, soldador MAG, ok? É isso mesmo. Você não é soldador MIG ainda. Você tem que fazer um curso, uma especialização de soldador MIG. O que é que é um soldador MIG, velho? Então me explica o que é que é um soldador MIG que você me complicou tudo agora. Vou te explicar o que é um soldador MIG, ok? O soldador MIG é aquele soldador que é com essa mesma tocha, com a mesma máquina, só que algumas peças da tocha diferentes, né? Conduítes que vem aqui dentro diferentes, soldam no alumínio ou no inox com o argônio. Quando você for soldar com essa tocha no alumínio ou no inox, você está soldando na MIG, metal, inerte, gás com o argônio, ok? A MIG não vai levar CO2 e nem a mistura. Vocês estão me entendendo? Se você até agora já está entendendo um pouco do vídeo, você já deixa um like no vídeo que eu mereço com esse vídeo, né galera? Então, eu não sou professor de soldagem nem nada, mas é isso que rola no trecho. É isso aqui que eu estou te explicando que você vai escutar no dia a dia no trecho, ok? Eu não sei técnicas de não sei o que, não. Eu sei o que eu passo no dia a dia no trecho. Eu sei o que eu passo no dia a dia trabalhando nas obras pelo trecho, tá? No trecho, você soldou com o argônio, com essa tocha abençoada aqui, tá? Com o argônio, com alguns acessórios trocados para o alumínio e para o inox, você está soldando MIG, alumínio e inox. Com o argônio é MIG. Se você fez um curso e você treinou lá no curso alumínio e inox com o argônio, você sim é um soldador MIG, um migueiro, respeitado. Mas, se você fez um curso e você trabalhou com o CO2 ou com a mistura, você é um soldador só MAG. Você não é um soldador MIG e MAG. Você apenas treinou com o processo ácido carbono, né? Com a tocha na MAG. Tá bom, galera? Uma duvidazinha que muita gente tem. O que é um soldador MIG e MAG? Metal, inerte e gás. Metal, active e gás. São dois tipos de diferença, tá? Não é porque você fez um curso com essa tocha aqui no aço carbono que você é MIG e MAG. Não. Você é apenas MAG no aço carbono, tá? Se você chegou numa empresa e lá só usa essa tocha para soldar alumínio com o argônio, aí sim você é um soldador MIG. Tá bom? Então, se você gostou dessa dica aqui do Venil Suelda, você vai se inscrever no canal. Vai deixar um like bacana para ajudar o canal. Rumo aos 24 mil inscritos aqui no canal Venil Suelda. Tá bom? Um super beijo para todos vocês. Um abraço especial para os meus amigos do Rio de Janeiro, lá de João Pessoa, na Paraíba. Todos que assistem nosso canal, você que é de Portugal. E outra coisa, você que é soldador e ainda não tem o seu certificado de soldador, você, vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo e você vai me chamar para a gente negociar um certificado da GMW Venil Suelda para você ficar aí com o seu certificado em dia. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço especial. Valeu. Obrigado.